Fuja da busca inútil, fuja da decisão fútil, para que desperdícios na sua vida? Buscar o remédio certo para um diagnóstico errado é inútil. Buscar o remédio errado para um diagnóstico certo também é desperdício. O que você precisa? Band-aid, cura o vazinho. Band-aid não cura a hemorragia cerebral. A decisão é inútil e a decisão é fútil quando você procura ser melhor que o seu irmão. Deus criou todos iguais para todos os casos, por isso busque o favor de Deus e acabe com desperdício. Vem comigo, vem, se vira nos 30.